Oi amiguinhos, hoje vamos abrir o ovo de Páscoa de Scrum Babies. O Danua tem um sozinho depois, porque o dela é encastelado. O Danua tem um sozinho. O Danua tem um sozinho. O Danua tem um sozinho. Olha a nossa surpresa, amiguinhos! É uma bolinha de Scrum Babies. Essa é a pina. E essa é a delicita. Não, não sei lá. Mami, tu tá estampando assim? Se inscreva no nosso canal. Tchau!